Oi, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, 10h30 da manhã, dia de começar mais um vlog E eu vim aqui rapidinho só pra agradecer todo mundo que votou em Corte de Neve e Fúria pra eu ler agora em maio Porque vocês estragaram a minha vida 10h30 da manhã, eu ainda tô aqui deitada na cama, de pijama, tudo bem que eu estou doente ainda Então eu estou me dando esse tempinho pra melhorar Mas já era pra eu estar trabalhando, já era pra eu estar estudando pras coisas que eu tenho que fazer pra faculdade E o que que eu tô querendo fazer? Tô querendo ler Corte de Neve e Fúria Eu não consigo parar, eu tô doente e eu não tô nem falando da gripe Eu tô falando dessa minha necessidade de continuar lendo Corte de Neve e Fúria O que vocês fizeram comigo? Espero que vocês que votaram nesse livro, que me falaram Não, quanto eu precisava ler, como esse livro era bom Espero que vocês estejam satisfeitos Mas agora é sério, finalmente consegui parar de ler Vou editar o vídeo que vai a hora amanhã e vou começar a trabalhar Mas eu tô aqui ó, querendo voltar a ler Corte de Neve e Fúria E não faz nem 5 minutos que eu parei de ler Alguém me explica, por favor, como é que pode esse fio todo com a gente ainda em maio Como é que veio esse fio todo se semana passada ainda tava quente? Não é à toa que eu ainda tô fã Mas enfim, agora é terça-feira à noite É tipo quase meia-noite, eu acho E eu anotei aqui no meu punho Em que posição que eu tava da leitura de Trono de Vidro Porque eu sempre... Ah não Eu não lembro nem o nome do livro Eu vou querer lembrar a posição que eu tô, né? É Coroa da Meia-Noite Então ó, eu tô em 5 horas e 59 minutos Que é o capítulo 25 E faltam 6 horas e 25 minutos pro livro terminar Algumas pessoas perguntaram nesses vídeos que eu falo Que eu tô ouvindo audiobook, etc Onde eu ouço os audiobooks Então gente, eu ouço na audiobook mesmo Eu vou deixar o link ali embaixo pra vocês acessarem Conhecerem a audiobook e tal É normalmente pra vocês, assim, é bem carinho Mas dá pra testar 30 dias de graça Dá pra fazer um negócio de tipo, cancelar logo antes de fechar o mês Daí tu ganha um crédito a mais Eu não sei porque eu nunca fiz isso Inclusive tem que fazer Mas tem uns segredinhos assim Só que né, audiobook é um negócio caro Porque envolve toda uma produção Envolve várias pessoas Não só a editora e tal Então é natural que seja mais caro que um livro normal Eu acho que no final das contas vale a pena Porque pra mim é um exercício de inglês, sabe? Porque eu ouço audiobooks em inglês Mas é uma coisa realmente muito pessoal Porque é um troço bem carinho mesmo, assim De qualquer forma Daqui mais um ou dois meses Eu pretendo fazer um vídeo só sobre audiobooks Daí eu vou dar todos os detalhes direitinho pra vocês Falar o que eu achei dos audiobooks que eu ouvi, etc e tal Então aguardem que teremos vídeo nesse estilo vindo por aí Mas enfim Voltando à Coroa da Meia-Noite Eu não consigo parar de comparar a Coroa da Meia-Noite com o Corte de Neva e Fúria Até porque é da mesma autora São universos mais ou menos parecidos, assim E o que eu tô sentindo é que eu tô gostando um pouquinho mais de Coroa da Meia-Noite Tenho até vergonha de admitir isso, gente Porque, olha, eu jurava que eu não ia gostar desse livro Eu tô amando de um jeito E eu acho, principalmente, que eu tô gostando mais de Coroa da Meia-Noite Por causa do romance Além da história Porque o romance de Coroa da Meia-Noite Não me convenceu, assim, sabe? Eu acho que aquela história de Triângulo Amoroso lá no começo Me deixou um pouquinho desmotivada Porque em Corte de Neva e Fúria Tem um coisinho no Triângulo Amoroso ali Mas é muito difícil de saber em que direção que vai E eu também tô achando o interesse romântico de Corte de Neva e Fúria Mais interessante que o interesse romântico de Coroa da Meia-Noite Então tá, assim, vários motivos Pra eu me sentir mais inclinada A gostar um pouquinho mais desse livro Mas também não é uma comparação É porque eu fico fazendo essa comparação o tempo todo Falei que ler dois livros da mesma altura ao mesmo tempo Não ia dar certo, mas enfim Agora, ainda a leitura de Corte de Neva e Fúria Eu espero que vocês estejam satisfeitos Por terem destruído minha vida Porque assim, ó, quero passar o dia inteiro lendo esse livro E não posso Eu tenho obrigações, gente Eu tenho uma vida pra viver Eu tenho trabalho pra realizar Tenho faculdade pra ir E vocês me fizeram ler esse livro E agora eu não quero fazer nenhuma dessas coisas além de ler Eu tô realmente aproveitando cada segundo livro Pra ler essa desgraça Hoje, inclusive, me atrasei pra aula Tipo uns 15, 20 minutos Porque eu não conseguia parar de ler Eu queria saber o que ia acontecer A Luna quer aparecer no vídeo Aparece, Luna Olha ali o meu amigo inseparável papel higiênico Precisa só o nariz a cada dois minutos Dá uma desgraça, gente Vou ser bem sincera Mas enfim Eu tô no capítulo 16 agora Estou em 25% Eu nem sei como expressar meus sentimentos Com essa história Tá sendo uma surpresa muito boa mesmo Eu tô louca pra fazer resenha desse livro Porque eu tô louca pra falar um monte de coisa que eu tô achando Quero convencer todo mundo que não gostou de Corte de Espinhos e Rosas A ler o segundo livro Porque, sério, gente Não é possível Não foi a mesma pessoa que escreveu essa desgraça E além disso Hoje eu postei o vlog da semana passada Inclusive, vai lá assistir Se você ainda não assistiu o vlog da semana passada Tá bem legal comigo morrendo, doente Bem interessante E naquele vlog eu perguntei se vocês queriam que eu comentasse um pouco mais sobre escrita, etc Então eu vou comentar com vocês que eu comecei a escrever Eu acho que a gente tinha começado a escrever domingo, inclusive Então eu acho que eu falei que eu comecei a escrever no outro vlog Segunda-feira eu reescrevi tudo que eu tinha escrito no domingo Porque tinha ficado uma bela bolsa, né? Aquela coisa, primeiro capítulo A gente ainda tá começando Tá tentando encontrar mais personagens É uma confusão, gente Ontem eu não consegui chegar em mil palavras Eu cheguei em 880, eu acho E daí hoje que eu fiz foi mais vergonha ainda Porque eu tive uma aula muito chata Eu tô muito irritada com o meu professor por vários motivos Eu já tinha chegado atrasada, né? Fiquei, quer saber? Vou ficar escrevendo durante a aula Aí peguei esse caderninho que eu tenho Que é maravilhoso, da minha sogra fez pra mim E aproveitei a aula pra escrever Eu escrevi uma página de frente de verso Com certeza não deu mil palavras de novo Mas o importante é que eu terminei o primeiro capítulo E o objetivo, gente, é escrever Mesmo que o primeiro rascunho vá ficar uma bolsa Porque sempre fica, pelo menos no meu caso Então eu pretendo passar isso pro computador amanhã Tentar chegar em 3 mil palavras Que era o que eu deveria estar, né? Já que eu quero fazer mil palavras por dia Já venho aqui dizer pra vocês Spoiler, não vai funcionar Agora é logo depois do almoço, quarta-feira E eu precisei gravar pra dizer pra vocês O quanto eu tô surpresa com as coisas que estão acontecendo Em coroa da meia-noite Eu anotei no dedo agora a posição que eu tô no livro Eu adotei oficialmente esse negócio de ficar rabiscando A posição pra não esquecer Eu estou em exatamente 7 horas e 23 segundos Pra não dizer que é exatamente 7 horas Falta 5 horas e 24 minutos pra terminar o livro E eu estou no capítulo 32 Eu acabei ouvindo bastante de coroa da meia-noite Hoje da manhã Porque eu fui fazer limpeza na casa e tal Daí eu aproveitei pra ficar ouvindo o livro Eu cheguei numa parte Que eu não quero dar spoiler pra vocês Mas morreu uma pessoa Que eu realmente não tava esperando que fosse morrer Tipo, nunca no livro Aconteceu um monte de coisa totalmente fora Do que eu tava esperando E isso me deixou ao mesmo tempo muito triste Porque eu estou triste com as coisas que estão acontecendo Mas também muito feliz Porque esse livro tá me deixando muito surpresa Eu acho que se eu fazia algum tempo Que eu não li um livro Que me surpreendesse tanto assim De tantas formas Eu tô gostando tanto dele Por causa da história em si Por causa da escrita da autora e tal Mas eu achei que ele fosse ser um pouco mais clichê Assim, um pouco mais óbvio Gente, sério Aconteceu um monte de coisa Que eu não tava prevendo nunca Agora já tá até mais difícil dizer Se eu tô gostando mais de coisa de neve e fúria Ou de coroa da meia-noite Coroa de espinhos, eu ia dizer Ou de coroa da meia-noite Porque os dois estão bons demais Sério Não sei mais o que vai acontecer Nenhum dos dois Queria também compartilhar com vocês A minha situação Por favor, ignorem lá o armário aberto Mas eu tô aqui, ó No cantinho da cama Aproveitando cada solzinho Que tem na casa O sol vai mexendo Eu vou seguindo Eu não gosto de ficar trabalhando Nem estudando na cama Porque me dá dor nas costas Mas é o único lugar da casa Que tem sol agora Inclusive, só o cantinho da cama O resto da cama Não tem sol A luna já tá ali na greta Agora sexta-feira-noite Eu pretendia gravar pro vlog ontem Só que ontem era aula de TCC Aí o que aconteceu? Tava nervosa com o TCC Desanimada Daí eu não tava assim muito no clima pra gravar, sabe? Acabei deixando pra gravar hoje Falando nisso Eu queria ter gravado ontem Pra explicar Que eu não postei vídeo ontem Porque eu fui reorganizar meu cronograma Meu cronograma tava muito bagunçado Porque esse negócio do TCC Tá realmente tomando muito do meu tempo Não tô conseguindo fazer tudo Que eu queria ter feito pro canal Além de eu ter ficado dentro Ficado rouca Eu não consegui gravar Enfim Fui organizar meu cronograma Eu percebi que eu não tinha vídeo pra postar ontem E daí eu tava com esse negócio do TCC Não tava com a voz muito boa ainda Não quis gravar durante essa semana Aí eu decidi que eu realmente não ia postar nada ontem Mas o vídeo de domingo já tá upado, ó Desde segunda-feira, terça-feira, eu acho Faz muito tempo mesmo Então eu tô conseguindo voltar a me organizar de novo com o canal Já fiz todo o cronograma de junho Organizei o cronograma de julho também Apesar de que julho ainda falta tanto tempo Então provavelmente eu vou mudar o cronograma até lá Esse final de semana eu quero gravar bastante A gente tá bastante Então eu acho que é possível que um dia eu consiga manter essa coisa de três vídeos por semana Porque eu finalmente tô conseguindo fazer as coisas com antecedência suficiente Pra não ficar tudo muito em cima da hora, sabe? Hoje foi um dia que eu consegui ler bastante Porque nessa situação do país tá um caos Eu não tive aula Porque as aulas foram canceladas na universidade Devia ter aproveitado pra fazer o TSC Fazer todas as outras coisas que eu tenho que fazer Devia Mas não fiz Passei o dia inteiro entre ler e ficar no YouTube E trabalhei, né? Porque daí não era uma opção Mas as outras coisas que eu tinha que fazer eu não fiz nada Também falei que eu queria escrever mil palavras por dia do livro novo, né? Tive que deixar isso de lado pra fazer os trabalhos Principalmente do TSC Estou em mil e... Sei lá Mil e quinhentas palavras ainda Era pra eu chegar em sete mil domingo Parece que isso não vai acontecer, né? Mas essa semana eu consegui dar uma adiantadinha no projeto TSC Eu tenho que apresentar ele daqui duas semanas Então eu tenho que correr pra terminar Hoje eu fiz também o meu planner novo Eu decidi que eu vou usar um planner diferente do que eu tava usando Pretendo mostrar pra vocês provavelmente no vlog da semana que vem Que é quando eu vou imprimir e fazer tudo direitinho Essas foram as coisas legais que eu fiz além de ler Mas vamos à leitura que é isso que vocês querem, né? Por enquanto, eu ainda tô só ouvindo Coroa da Meia-Noite no Audible E lendo Corte de Neva e Fúria no Kindle Mas eu tô pensando em começar a ler O Anjo Mecânico Porque eu falei pra minha escrita que eu ia começar a ler mês passado Não comecei Tá acabando esse mês Eu também não comecei ainda E eu quero começar a ler em maio Mesmo que seja no último dia de maio Então eu vou ver se eu consigo terminar Coroa da Meia-Noite primeiro Porque Coroa da Meia-Noite já tô bem no finalzinho, assim E daí começar a ler Se não, eu vou começar a ler mesmo que eu não tenha terminado Mas enfim, continuo usando a técnica de anotar na mão Coroa da Meia-Noite eu estou em 8 horas e 51 minutos Eu tô no capítulo 40 de 56, gente Tá chegando no fim Eu tô tão desesperada que eu já comprei o próximo livro no Audible Já gastei meu crédito E eu tô muito chocada porque o próximo livro tem 20 horas Alguém que leu o livro físico me diz quantas páginas tem esse livro Mas enfim, falta só 3 horas e 33 minutos pra eu terminar o livro Eu tô em 34% de Corte de Neva e Fúria Não vou conseguir terminar esse mês, infelizmente Como vocês podem ver, eu decidi ligar o WorldWise Eu tava com o WorldWise desligado já faz uns 3 meses, eu acho que eu não usava isso Daí do nada eu decidi voltar a usar Ele me incomoda um pouco, eu tinha desligado porque eu acho que ele deixa a leitura um pouco mais lenta Mas dessa vez eu tô achando mais tranquilo do que eu tinha achado da última vez que eu liguei Então eu acho que eu vou manter o WorldWise ligado por enquanto Mas enfim, eu tô amando Corte de Neva e Fúria, né? Já falei isso uns milhão de vezes Agora, personagem principal, eu tô começando a me irritar um pouco Não vou mentir Quem já leu Corte de Neva e Fúria sabe que ela tá passando por momentos difíceis Ela tá meio abalada e tal, meio abatida principalmente E até uns 30%, eu tava de boas com isso, eu entendi a situação dela e tal Mas agora eu já tô começando a achar ela meio chorona Tá começando a me irritar um pouco Mas eu espero que seja só uma fase, tanto de eu achar isso Quanto o Jell-Star nessa situação, espero que passe de uma vez Então eu tô na torcida pra voltar a gostar dela, porque o livro, pelo menos, eu tô amando Agora é 10 da noite de sábado e eu já tô aproveitando pra gravar Porque eu estou maquiada Tô toda descabelada? Tô Mas tô maquiada, então eu já tava lendo, né? Eu tô aqui sentada porque a minha sala tá uma bagunça Ali no sofá tem roupas jogadas Porque eu tava gravando, então eu tava trocando de roupa Tem a gradezinha pra Luna não subir no sofá Porque ela fez uma cirurgia numa patinha Então ela não pode ficar subindo no sofá Tem essa bagunça que vocês estão vendo agora aí de livros Porque eu tava gravando Gravei três vídeos agora Um deles eu nem sei quando vai ao ar Vai, tipo, demorar muito, muito, muito tempo mesmo Outro deles vai ao ar agora no próximo domingo E o outro é a resenha de Trono de Vidro Que eu tava louca pra gravar Tava louca pra falar pra vocês o que eu achei do livro Mas também só vai ao ar ou em junho ou em julho Porque eu quero postar resenha de corte de Neva e Fúria antes Mas é isso aí, né? Gravando vídeos com muita antecedência Pra não ter problema de não postar vídeo depois Além de gravar e fazer outras coisas pro canal Hoje em dia meu namorado começamos a assistir uma série nova Chamada Westworld, eu acho E é uma série muito louca A gente só viu o primeiro episódio Mas eu tô gostando bastante Inclusive, eu queria pedir pra vocês Dicas de séries que tem no HBO Go Porque a gente tá usando aquele período de 30 dias grátis Então eu quero aproveitar pra assistir o maior número de séries Maior número de filmes que tem disponíveis lá E não tem em outros lugares Porque eu não tenho condições de ficar pagando HBO Go Então vai ser só esses 30 dias grátis mesmo e pronto Mas indo às leituras Eu não consegui ler muita coisa desde ontem Porque eu realmente passei o dia fazendo coisas que eu tinha pra fazer Eu consegui ouvir bastantinho até de cor da meia-noite Enquanto eu arrumava as coisas pra gravar Cheguei em 9 horas e 49 minutos Eu tô no capítulo 44 agora Falta só 2 horas e meia pra eu terminar E hoje eu tô sofrendo um monte Apesar de eu ter comprado o terceiro livro, né? Então eu só tô fazendo drama mesmo Porque eu gosto de fazer um dorminho Além disso, eu li bem pouquinho de Corte de Neve e Fúria Eu tô no capítulo 21 em 36% Eu não tô conseguindo ler muita coisa Porque eu não tô tendo muito tempo durante o dia pra ler Daí eu tô lendo mais antes de dormir E eu tô indo deitar cansada Então eu acabo não lendo tanto Mas eu pretendo pra cama um pouquinho mais cedo hoje Pra ler mais um pouquinho E pretendo passar uma parte do dia amanhã lendo também Porque eu quero fazer resenha logo Porque essa era pra ser minha leitura de maio Então eu não quero demorar muito pra ler esse livro Ai, gente, mais uma vez que eu quase esqueci de encerrar esse vlog Já tava indo dormir quando eu me lembrei Que era domingo à noite Eu tinha que gravar pra me dividir de vocês Mas aqui estou eu Muito feliz, inclusive Porque minhas aulas foram canceladas amanhã Não deveria estar feliz, eu sei Porque esse negócio da gravar é muito sério Mas infelizmente tô sendo bem egoísta mesmo Porque eu tenho trabalho pra entregar amanhã Que eu ainda não terminei Ai, agora com a aula cancelada Eu posso deixar pra entregar na semana que vem Graças a Deus Como vocês podem ver Tô com as anotações de cor da meia-noite aqui Tô em 11 horas Falta 1 hora e 24 minutos pra eu terminar E eu tô no capítulo 50 e 56 Ai, esse livro tá muito bom Mas eu tô muito triste Porque eu parei bem no meio de uma ação Eu fui cender roupa agora antes de dormir Daí eu tava ouvindo E eu fui obrigada a parar Porque eu preciso ir dormir e já tá tarde Mesmo não tendo aula Eu preciso acordar cedo amanhã pra trabalhar Então eu tô aí ansiosa pra saber o que vai acontecer Uma coisa que eu notei desse livro em relação ao primeiro É que eu acho esse livro muito menos enrolado que o outro Teve várias, várias, várias cenas de ação E em Trono de Vidro Que eu achei que poderiam ter sido mais curtas Que eu achei que a autora tinha dado uma enroladinha assim E Coroa da Meia-noite não Coroa da Meia-noite é bem mais direto assim Então eu tô gostando bastante Me prende bem mais essas cenas de ação Do que as cenas de ação do primeiro livro Eu também dei uma lidinha em Corte de Neve e Fúria Não li nada hoje Porque hoje eu fiquei editando esse vídeo Pra vocês assistirem na terça Então já deem like no vídeo E também hoje foi ao ar a tag Clássicos do Futuro Vocês vivem me pedindo pra postar tag? Então vão lá Assistam e deem like na tag Porque teve bem menos vídeos e bem menos likes do que eu esperava Fiquei bem triste Porque vocês vivem pedindo tag E daí eu vou lá e posto se vocês não assistem Aquelas parecem uma mãe brigando com o filho, né? Mas enfim Eu tenho 44% desse livro Isso tudo foi o que eu li ontem antes de dormir Agora eu vou tentar ler também Mas eu tô bem cansada Porque hoje foi mesmo um dia mais puxadinho assim Mas veremos Quem sabe eu consigo chegar nos 50% hoje Provavelmente não Tô só me iludindo aqui mesmo Mas então é isso, gente Tô bem feliz com o resultado dessa semana Foi uma semana que deu pra ler bastante Eu cheguei quase na metade de Corte de Neve e Fúria E tô quase terminando o Coroa da Meia Noite Tô muito, muito, muito empolgada com as duas leituras E semana que vem, como tá com toda essa bagunça da greve Talvez seja uma semana mais tranquila E eu consiga ler um pouco mais também Talvez não, né? Pode ser que tenha um efeito contrário Veremos Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de dar like E de se inscrever no canal ali embaixo Também respondam o formulário que tá ali no box de informações Com dicas de como eu posso melhorar o canal Com livros que vocês querem que eu leia Já me sigam nas redes sociais E é claro, se vocês estiverem se interessados Por algum desses livros que eu falei Comprem pelo meu link na Amazon Que tá ali no box de informações Que vocês vão me ajudar muito E eu vou ficar muito feliz Muito obrigada por terem assistido Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!